Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar sobre a Sinqia. Sim, tem fato relevante, Itauzão mandando bala, comprando, vamos lá. Essa posição acionária que subiu acima de 5%, por isso que aparece no fato relevante, tem que ser divulgado e a gente vai comentar um pouquinho também, de maneira resumida aqui para vocês, sobre a empresa e seus dados financeiros. Vamos lá, a primeira notícia, para quem está no celular, eu acho que vocês conseguem enxergar. Então, Itauzão mandou bala na Sinqia, Itaú SA, informando que os fundos geridos ali passaram a deter 5%. Então, vai aparecer agora na composição acionária, você que está de olho na composição acionária da Sinqia, vai ter o Itaú agora, como que estava antes. Basicamente, SFA em investimentos e também essa HIX em investimentos e pessoas físicas. Agora, vai ter o Itaú aqui também, com o Sinqão. O fundo SFA tem 8%, o HIX tem 8% também, pessoas físicas 7%, 7% e agora vai ter o Itauzão aqui com 5%. Então, o Itaú tentando participar cada vez mais de empresas conectadas com o setor de investimento barra financeiro. Lógico, o Itaú é financeiro, obviamente, mas tem ali a XP, agora a Sinqia também, que é uma grande fornecedora de dados e de gestão de dados da B3. Pois bem, temos lá o Itaú na composição acionária. Sinqia, ela é líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil. Governança corporativa, novo mercado, 100% de tag e quase 70% de free float, comido aqui um pouquinho agora pelo Itaú. Sinqão pegou um pouquinho a mais aqui desse free float, agora não é tão frio assim. Bom, é uma empresa que não tem uma alavancagem alta, porém uma sede enorme de crescimento. A Sinqia, sim, não é alavancada, passou por um precalço em 2019, várias aquisições. Eu sempre falo que no site do RI da Sinqia tem uma parte lá só destinada às aquisições, para você ver como a empresa vem crescendo dos anos 2000 para cá, na última década para cá. Então, sim, investimentos um pouquinho salgados. E esse ano, 2020, tomou um susto, mas já se recupera. Vou mostrar para vocês já já como é que está a lucratividade dela, trimestre a trimestre. Bom, nos últimos 12 meses, setor financeiro, tecnologia, junta os dois, essa é a Sinqia, 41% de alta nos últimos 12 meses. Comprou lá em outubro de 2019 e carregou até agora, você está com quase 40%, ou melhor, 41,72% de valorização de rentabilidade. No mês atual, aí sim, dá uma derramada um pouquinho, 1,53% de queda para ela. Bom, sua lucratividade, como é que está? O susto que eu falei para vocês, na verdade, vem em 2019, muita aquisição. E aí, mesmo em 2019, já recupera aqui sua lucratividade, está certo? 2020 representa aqui a manutenção de lucro. Não tem mais um crescimento exponencial, como foi do segundo tri deficitário para o terceiro. Mas é uma empresa que me parece que vai ainda colher muitos frutos com as novas aquisições. E tem um cliente monopólio, que é a B3. Então, me parece que ela não vai parar de funcionar caso a gente tenha mais algum problema à lá 2020. A B3 não parou, tirando o Circuit Breakers, ela não parou. Está certo? Então, essa é a Sinqia. Volatilidade grande ano passado, esse ano já estável. Então, a gente tende a ter aqui menor volatilidade. Como é que está os dividendos da Sinqia? Então, ela vai perdendo cada vez mais. Me parece que é a política da empresa e acho que é até legal, né? Porque eu gosto de empresas de crescimento mais do que empresas de dividendo. Ela vai diminuindo o seu dividendo, tá? Distribuição 2016, 21 centavos. 2017, 9. 2018, 18. E aí, 2019, 5 a 1, que foi o ano que ela foi deficitária. Não sei se a gente pode tirar uma média daqui. Vamos esperar aí entre 10 e 15 centavos em um momento bom e 5 centavos ou nada em um momento ruim. Seria esse mais ou menos o planejamento, o que coloca ela fora, né? O que desloca ela da sua carteira de dividendos, com certeza, tá? Bom, vou compará-la aqui com quem? Vou compará-la com a Totos, com a Lynx e com a LocalWeb, tá? Poderia colocar aqui também a Valid, tá? Ações de pseudo-tech ou tech mesmo aqui do Brasil. Dividend yield. Quem leva a melhor aqui é a Totos, PL, Totos, EV sobre ebítida também, Totos. Todas elas são carregadíssimas aqui, né? Preço ou valor patrimonial, aí a Sinqia leva, apesar de ser alto. PSR, a Totos leva. Margem ebítida, quem leva a melhor aqui é a LocalWeb. Margem líquida é a Totos, tá? Então, qualitativos aqui a Totos vai bem. Dívida líquida sobre ebítida, a maioria todas negativas. Então, destaque para todas, não alavancadas, tá? Liquidez corrente, aí a Sinqia tá muito bem e a melhora, porque tem mais grana em caixa, tá? ROE, quem leva a melhor aqui de longe é a Totos, é a que de fato é tech e é lucrativa, tá? Bem lucrativa e consistente. Crescimento de receita, quem leva a melhor é a Sinqia, com quase 20%. E de lucro, quem decresceu menos nos últimos 5 anos foi a Totos, tá? Grande expectativa aqui para a Sinqia, tá? Se ela mantiver aí a toada de 2018, tá? E também o final de 2019 vai crescer. Rentabilidade de dinheiro no bolso nos últimos 2 anos, quem leva a melhor é a Totos, mas muito próximo de estar a Sinqia. Totos 230%, Sinqia 224. Nos últimos 5 anos, quem leva a melhor de longe aqui é a Sinqia, tá? Com quase 900%. Como é que tá o BTC da Sinqia, né? Para você que tá de olho no curto prazo, cerca de 4%, tá? Uma variação que não chama muita atenção, tá? Na última semana cresceu, nos últimos 5 dias cresceram 1,70. Na quinta-feira eu tenho dia 1, até o dia 1 computado aqui, tá? Caiu um pouquinho 3,76. Mas, de fato, né? É um mercado que vem, que vem uma crescente de BTC. Por quê? Não teve crise, né? A Sinqia já se recuperou, basicamente, aqui, chegou ao topo anterior rápido, né? Ali em julho, ela já tava ali próximo da máxima pré-crise, tá? Então, o mercado tem um BTC crescente aqui da Sinqia, mas ainda abaixo de 5%, pra mim, acima de 3%, tá? Como é o caso, já chama atenção. Então, sim, ela chama atenção, tá? O que mostra pra mim que outubro vai ser um mês, ainda, de lateralização barra queda. Ninguém tá mostrando ali um squeeze, ninguém tá mostrando ali compras fortes. Bom, longo prazo, primeiro, aqui é um gráfico mensal pra vocês. Então, o fluxo que deu certo pós-crise, que tinha que ser o alvo, na minha opinião, era de R$15,73, chegamos lá, tá? R$25,75, paramos por aqui, tá? Quem tá otimista, mais uma onda compradora, tá? Mínimo, eu acho que é o mínimo, chegando a R$36,80, de acordo com o fundo atual. E se a gente olhar pras vendas, que rolaram de abril a maio, sell, e-mail, e go away, tá? R$6,03, traz essas vendas a valor presente. Chegamos no fundo atual, tá? Chegamos no fundo atual de R$21,52. Pois bem, você tá pessimista, tá? Qualquer máxima que for feita na semana, ou no dia, esse é um gráfico mensal, ou até no fechamento do mês, você tem que plotar de novo esses R$6 para baixo, tá? É o fluxo dela 2020. Eu acho que muitas ações vão ganhar, entre aspas, o fluxo de 2020, porque 2020 simplesmente foi um ano, está sendo um ano excepcional de volatilidade. Bom, tirando os fluxos e colocando os meus pontos em jogo, R$16,11 é o pior dos mundos para 2020, tá? Seria de novo essa pancada de R$6 para baixo, e eu tenho um ponto no Mestre Dividendos ali. E acredito que ela vá ficar em R$25,75, R$27,56, tá? Essas duas linhas aqui de cima, tá? Que são as resistências que eu tinha, tá? Mais o fluxo de R$15,00, pronto. Chegamos lá, tá? A ideia, então, lateralização entre R$16,00 e R$27,00. Ou seja, volatilidade à vista, tá? Não pelos seus fundamentos, mas sim porque o mercado está volátil, tá? Pois bem, se você está otimista e longo prazo, acho que a última grande, o último grande ciclo saiu lá de R$4,00, galera. Tá? Desdobramento e tudo mais. Então, esse cara plotado para cima, chegamos a R$35,00. Então, R$35,00 seria ali uma primeira parada por ciclo, tá? Já no gráfico diário, bem-vindo a volatilidade, né? A lateralização. Então, nós tivemos aqui, né? Julho e agosto, tá? E setembro confirmando, finalzinho de agosto e setembro confirmando aqui a queda. Como eu falei, se você está pessimista, é R$16,00. Eu não tenho nenhum outro suporte forte, tá? Antes disso, tá? A não ser que você considere que a oscilação de maio, tá? Esse triângulo aqui tenha trazido, nesse momento, algum tipo de suporte forte. A realidade de maio, tá? E a única coisa que me chama a atenção em maio é um grande volume, tá? Que está no preço. Que é esse volume aqui, ó. Pum! Vamos colocar aqui R$21,77, se não me engano. É isso? Isso aí. R$21,77. Então, esse cara, eu vou pôr de amarelo. Tá? Vou dar uma forçadinha nele aqui, legal. Põe ele para baixo. Bacana. Se nós abrirmos hoje, é dia 5, tá? Agora são 8 horas, o mercado está longe de abrir, ainda abre as 10. Tá? Se nós abrirmos abaixo do R$21,77, o mesmo é resistência. Se nós abrirmos acima, resistência como foi aqui, tá? Como foi aqui. Se nós abrirmos acima, igual aqui, suporte, 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 uma migué danada aqui. Então, essa semana pode ser derradeira. Abriu acima de R$21,77, eu não tenho nenhum interesse até os R$16, tá? É digno de um alarme até os R$16. Tá certo? Para cima, R$25,75, R$27,56. Se traçar um Fibo aqui, para pegar um primeiro alvo de rompimento. Tá? Deixa eu traçar aqui. Primeiro alvo de rompimento, seria um R$1,12 ali. R$34,96. Próximo do R$34,96 ali. Seria um primeiro alvo. Mas acho que eu vou ficar com essas oscilações. Vocês percebam aqui que realmente os R$6,581 fazem parte da oscilação do ativo e do topo atual até a mínima atual. Nós temos aí R$6,48. Então, é de se esperar aqui um espasmo de alta. Um espasmo de alta que tem limite para mim R$25,75 e topo duplo por lá. Certo, galera? Essa é a 5ª no curtíssimo prazo. Espero que vocês tenham curtido. Quem quer acompanhar mais conteúdos meus, dê uma visitada no meu Twitter ou no meu Instagram. Instagram tá na descrição. Descrição aqui não. Tá na barra inferior desse vídeo aqui, o meu contato de Instagram e Twitter. Se você quiser mandar dúvidas também. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem pra mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu que você vai encontrar aqui. Primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.